É importante notar o seguinte, quando ela funciona com a gravidade, você tem que afrouxar um pouquinho a tampa, só para desprender ela, para que entre ar pela tampa e para que informe vá para dentro do reservatório. Mas é importante também notar que toda vez que você para de usar a ferramenta, você deve fechar a tampa para evitar que a cola seque e para evitar o vazamento se a pistola ficar na posição ao contrário. Provavelmente a pistola deve ser deixada em cima da bolcada dessa forma. Você pode trabalhar com a pistola assim, na horizontal, você pode trabalhar com ela lateralmente assim, ou você pode trabalhar com ela na vertical assim. Então você vai posicionar a pistola sobre o sarrafo usando essa guia lateral encostada aqui na face da madeira, da chapa. Você vai puxar um pouco o gatilho, abrir um pouco o gatilho, a cola vai começar a escoar e aí você tem a aplicação de cola aqui no topo. Essa guia, ela regula a abertura do bico aplicador aqui. Então, se você deixar ela mais fechada aqui, você vai ter menos abertura no bico e vai sair uma quantidade menor de cola. Então, uma vez que você tenha regulado a quantidade de cola que você quer aplicar nas suas chapas e nos topos, você acerta essa abertura aqui no parafuso e você faz uma aplicação constante em vários topos com a mesma quantidade de cola, só puxando a tira. Sempre que você parar de usar a ferramenta, fecha a tampa no executatório para evitar a secagem da cola e para evitar algum acidente, se for um momento que vai fazer só algo assim.